O Internacional bate 140 mil sócios no quadro... O Internacional bate os 140 mil sócios e agora estima mais 5 mil no quadro social em caso de chegada à final do Campeonato Gaúcho. Os motivos para a ascensão de Antony e o quanto o goleiro vem ganhando a confiança da comissão técnica e até mesmo dos companheiros de grupo profissional. E ainda, Ener Valencia cortado da seleção equatoriana e os cuidados com o atacante ainda esta semana. E Lucas Alário que preocupa bastante por conta das dores do tornozelo. A gente vai conversar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois na vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube para entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos bastidores do CT do Parque Gigante e também no Beira Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal e pega o sininho do lado ali, sabe? Tem o ativar notificações? Ativa! Porque daí toda vez que um conteúdo novo chegar aqui no canal, vai estourar no teu celular. E também compartilha para o maior número de pessoas, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Eu quero falar com você sobre algumas coisas dos bastidores do Internacional nessa segunda-feira de folga. Mas antes eu quero te lembrar para tu entrar em kto.com e utilizar o cupom ERNEST e ganhar 20% de freebet e te divertir pra caramba com as odds dessa semana dos campeonatos estaduais, também com o futebol da Europa e diversas ligas do mundo todo. KTO é onde a diversão acontece e é um site para maior de 18 anos e não te esquece. Vai, brinca e te diverte sempre com responsabilidade. Beleza? Gente, só rapidinho, tá? Teve um caso de injúria racial que está sendo investigada agora desde a arquibancada lá do Alfredo Giacone. É uma lástima que tenha acontecido isso. Eu conheço, inclusive, a vítima, um assinante do VDG. Ele está sempre junto ao Vozes do Gigante, está sempre conversando com a gente e é um baita cara. Teve que passar pelo constrangimento de ir à polícia fazer um boletim de ocorrência e também ouvir o depoimento da pessoa, no caso, que foi filmada, fazendo alguns gestos que davam conotação racista. O inquérito agora está sendo apurado, vai ter uma investigação, vão provavelmente pedir alguma questão envolvendo ainda para a juventude e, óbvio, a gente vai vendo desenrolar disso tudo. Fica um abraço muito fraterno, né? Aí, a vítima, eu não vou falar o nome dela, né? Porque até para preservar, mas ele sabe quem é, né? A gente conhece e se conhece bastante ali, principalmente do Pátio do Beira Rio, né? E de todas as vezes que a gente fez festa junto, nesses momentos aí, junto do VDG com a torcida colorada. Beleza? Gente, o Inter também bateu 140 mil sócios, tá? Está confirmado. Eu já tinha falado no final de semana que já tinha batido, mas que oficialmente agora veio nesta segunda-feira, né? E aí o Internacional Projeto agora se chegar na final do Campeonato Gaúcho, barra, ser campeão, né? Mais 5 mil sócios. O que mais ou menos comprovaria uma média ali de 200, 300 por dia, nesse período inteiro agora dos três primeiros meses. A gente está numa média considerável, né? E principalmente nos últimos dias aí, quando chegou o Borré, depois chegou o Fernando, depois chegou o Thiago Maia, né? E todos foram cada vez mil, mil, mil mais ainda, né? 135, 136, 137. A gente foi indo cada vez mais, né? Com os associados aí do Internacional. A estimativa é que ainda no primeiro semestre, né? A gente bata os 150 mil e a gente projeta, claro, né? A ideia do Internacional é ter 175 mil sócios ainda até o final do ano, porque daí seríamos autosuficientes em termos de valores de folha, né? Pagamos a folha apenas com o quadro social. Isso é importantíssimo. Eu conversei também com o Léo Martins, que é o preparador de goleiros do Internacional. Um pouquinho, muito rápido, assim, menos de cinco minutos, tá? Na saída do vestiário lá no Alfredo Giacone. Falei pra ele, inclusive, que votei no Anthony como o melhor da partida lá na semifinal do Campeonato Gaúcho, no final de semana. E o quanto o Anthony tem evoluído no gol colorado. E aí aqui tem algumas questões importantes da conversa, né, cara? Que o Anthony é um cara que, além de ser focado e além de ser muito obsessivo pela melhora técnica, ele é um cara que ouve muito e absorve as críticas. Em vez de ele ouvir alguma crítica e ficar brabo ou então logo se abater, muito pelo contrário. Ele chama o Léo pra conversa e diz, eu preciso melhorar. Isso, isso, isso. Vamos começar a treinar determinados exercícios pra estes movimentos. Quais movimentos? Saída de bola pelo alto, né? Por exemplo, no Clássico Grenal, todo mundo disse que ele falhou a partir do momento que ele não foi na bola, esperou a bola bater no René, né, e entrar no gol. E aí ficou aquela dúvida, né? O que o René faz? O que ele, o Anthony, faz? No final das contas, gol contra do Internacional. A partir daquele momento, ele também passou a treinar mais bolas na área. E agora a gente tem percebido, até mesmo desde o jogo contra o Juventude, na primeira fase ainda, né? Na classificatória, na décima primeira rodada. Que a bola pelo alto, na área, ele tá indo e tá não só pegando ou então tirando de soco, meio que dando aquela, a clássica, aquela do goleiro. É minha, né? E vai pra cima. E também o culhão de sair no pé do atacante, no abafo. Ele fez isso duas vezes lá no Alfredo Giacone. E tendo não só a questão da coragem de fazer esse abafo, como eu disse, né? O culhão, mas também a arrancada e a percepção. Eu tenho que fazer, porque o Léo disse ainda assim, ó. Tem determinados momentos que ele pergunta, né? Aqui eu poderia ter ido, aqui eu poderia ter... Pra justamente entender e fazer com que a cabeça comece já a saber o momento, né? Não só da saída, mas também do abafo do atacante, né? Quando, por exemplo, o zagueiro vai ser vendido, vai ser rendido, né? Numa jogada de velocidade, por exemplo, do time adversário. Então, esses movimentos todos, né? Que o Anthony vem fazendo, que mostram a ascensão dele. Inclusive, o Kudê falou, né? Que tá muito feliz com o que ele vem fazendo e que tá muito seguro com o goleiro Anthony, né? Mesmo com o Rocher aí na iminência de retornar depois da questão das costelas, né? Da questão aí da fissura na costela. Gente, e agora por último, eu quero falar com vocês sobre o Ener Valência e também sobre o Alário. Primeiro porque o Valência foi desconvocado da seleção equatoriana por conta de um problema do tornozelo. O que se sabia é que era o mesmo tornozelo, na verdade, desde o Grenal. Mas o Inter, por meio da assessoria, declara que é uma nova lesão. E aí aqui a gente tem que ficar preocupado, porque lá em Caxias ele botou gelo no pé direito. E no Grenal seria o pé esquerdo, que o Bustos deu uma chegada nele, né? E ele saiu meio mancando com o pé esquerdo. Bom, o que que isso acontece, tá? Desde o Grenal ele vem jogando descontado. Ele, no Clássico Grenal, ele teve que tomar uma injeção, ele fez ainda uma infiltração para poder diminuir a dor e jogar normalmente. Desde então, ele vem jogando, treinando descontado e fazendo treinamentos, né? Ao longo da semana. O que que isso significa? Que ainda tem dores, que ele não tem a excelência nos movimentos e que o Inter se preocupa com ele. É claro, essa desconvocação da seleção equatoriana, eu já tinha trazido isso para vocês agora no vídeo da manhã, só corrobora de que é, no mínimo, preocupante. E aí agora ele vai ficar a semana no CT do Parque Gigante, em dois turnos para tratamento. A ideia, como já perdeu os jogos agora contra a Guatemala e a Itália, é, então, recuperar essa semana para tentar estar em campo na segunda. Nove horas e trinta minutos na segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do Juventude, no Beira Rio. Caso não possa, Alário seria o seu substituto, ok? Mas o Alário, amanhã, ainda tem a folga. Na quarta-feira, vai ser, provavelmente, colocado, se tiver dores ainda no tornozelo, se tiver meio mancando, um exame de imagem para ver a gravidade do que está acontecendo no tornozelo do Alário. Porque até o momento não veio nenhuma informação desde a assessoria e só o que o próprio jogador falou ainda na zona mista, lá do Alfredo Giaconi, que diz o seguinte, não, eu estou sentindo, me dói, mas eu estou bem. Ou seja, dói o tornozelo, ninguém sabe, ninguém viu, os repórteres não viram, não viu se foi uma chegada, se foi uma torção, se foi algo sozinho, se já vem algo que incomodando e ele também estava jogando descontado. Então, o Inter ainda não informou, nesse sentido, alguma questão aí para os jornalistas, dá para a gente trazer para vocês. A ironia do destino é que, quando tem Borré, não pode, né? Porque está fora da inscrição. Ener Valência e Alário, e a gente está comemorando para caramba um baita ataque que a janela nos fez, ou a janela nos deu, a gente, no final das contas, vai ter que jogar uma semifinal com o Luca no ataque. E aí, meu amigo, a porca torce o rabo, né? Porque daí é bem diferente a característica do garoto, ainda que tenha entrado bem nos jogos, mas é muito diferente a característica dele em relação a Ener Valência, em relação a Alário e o Borré, né? Claro, quando você e quando puder jogar o colombiano, que está a serviço, sim, da seleção agora nessa data FIFA. Beleza? Chegou até aqui? Então não te esquece, não vai embora sem deixar teu like. E se tu é novo por aqui, te inscreve também no canal, cara. Sempre tem conteúdo novo por aqui, na manhã e na tarde. Beleza? A gente vai conversando porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.